Qual é o seu maior sonho? O pataparreiro que tiver na minha frente, eu chego lá. Os sonhos movem o mundo e movem também a vida de todos nós. Eu quero ir para São Paulo. Almoço o trabalho de me fazer por lá. Eu vou ser a musa, a estrela dessa arena. Nos sonhos, tudo vale a pena e nada é impossível. É teu sonho, tio! Segura, tio! É teu sonho! Meu sonho. Eu vou correr muito atrás do meu sonho. América. Prepare-se para uma história emocionante como você sempre sonhou. Dia 14, estreia a nova novela das 8 de Gloria Perez. América.